Boa noite, então, a todos e a todas. Mais uma vez, estamos aqui celebrando o nosso cinquentenário dos cursos de química, dos cursos de química, de engenharia química, química bacharelada e química licenciatura. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Marcelo Souza, professor do Departamento de Engenharia Química da UF. O professor Marcelo, que é meu xará, ele tem graduação em engenharia química pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde fez o doutorado também na Federal do Rio Grande do Norte, passando pelo mestrado na UFRJ, todos em engenharia química. Ele é professor, se eu não me engano, desde 2005 na UFS e hoje já é professor associado 4 do Departamento de Engenharia Química. Além de ensino, nós temos o professor Marcelo como um grande pilar na pesquisa da UFIS, e ele trabalhando principalmente na área de catálise e petroquímica. E é sobre isso que ele vai dividir um pouco do conhecimento dele com a gente hoje. Então, agradeço, professor Marcelo, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui hoje, celebrando junto conosco, fazendo parte da história da química. E é isso. Passo a palavra para você, vou colocar a sua apresentação. E muito obrigado. Ok, muito obrigado, professor Marcelo, pela apresentação. Realmente, é uma grande honra estar aqui, neste momento, do 50 e nada dos cursos. Então, é muito gratificante a gente ter sido convidados para este evento. A ideia dessa palestra é falar um pouco sobre a pesquisa em desenvolvimento de caracterização e aplicação de catalisadores, que é a nossa área de pesquisa. Então, a gente vai falar um pouco sobre o que o grupo de pesquisa tem feito, nesse sentido, e os trabalhos que os alunos têm se envolvidos. Então, é mais uma palestra motivacional para até atrair novos alunos para essa área de pesquisa. Tão importante, né? Então, aqui a gente está colocando um breve histórico, né? Em relação ao nosso grupo de pesquisas, né? Então, o grupo de pesquisas em catástrofe petroquímica da UFSS, ele se iniciou em 2005. Então, a gente criou esse grupo de pesquisa, né? No âmbito institucional da COPS, né? Então, o grupo, ele tem desenvolvido, né? As linhas de pesquisa focadas na síntese e caracterização de materiais micro e mesoporosos, que podem ser zeólicos, peres moleculares, e as aplicações desses materiais como absorventes e catalisadores. Então, desde a sua criação, o grupo de pesquisa tem focado, né? Suas aplicações nessas áreas de conhecimento, né? Então, atualmente, né? O grupo de pesquisa é formado pelos professores Marcelo, né? Que sou eu, né? Suspeito, né? De falar, né? Também a professora Anny, do Departamento de Química. O professor Paulo Henrique Quintela, do Departamento de Engenharia Química da UFSS. O professor Pedro Leite, também do Departamento de Engenharia Química da UFSS. E como participantes externos, também o professor Antônio Araújo, do Instituto de Química da UFRN. E também o professor Antônio Azimar, do Departamento de Engenharia Química da UFSS. Então, na realidade, né? A concepção desse grupo de pesquisa, ele foi motivado muito pela formação acadêmica, né? Dos professores e pela essa pluralidade, né? Que pode ocorrer, né? Então, a gente tem professores da Química, da Engenharia Química. Então, são da nossa instituição e de outras instituições. Então, foi uma coisa que a gente, do ano de 2005, né? Há 15 anos atrás, quando a gente concebeu o grupo, a gente já tinha essa ideia, né? De agregar, né? Pessoas da área, para que elas pudessem, né? Trabalhar as suas mais diferentes formas, né? Então, logicamente, a gente vai discutir isso um pouco. Então, a questão das orientações. Desde a criação do grupo, né? A gente já vem trabalhando com a questão de formação de recursos humanos, que são os alunos. Então, o grupo de pesquisa, ele surgiu com o intuito de aprovar projetos de pesquisa no âmbito da CAPES, do CNPq, da FINEP, né? Revistas temáticas da Petrobras, mas tudo isso, né? Focado, né? Para o desenvolvimento da instituição em relação à formação de recursos humanos. E produto desses projetos que a gente tem trabalhado, trabalha, né? E trabalhará, né? Futuramente, a gente tem formado alguns alunos, né? Então, até hoje, né? Temos como essa contribuição aproximadamente 40 trabalhos de conclusão de curso de graduação. 30 trabalhos de iniciação científica, 20 dissertações de mestrado e 5 teses de doutorado. Então, eu acho que esses números, né? Eles são importantes, né? Para mostrar a contribuição do grupo de pesquisa nessa questão da formação de recursos humanos, né? Mas, eu acho que isso é uma coisa que a gente ainda está desenvolvendo e que, no futuro, esses números vão se ampliar mais, né? Principalmente, né? Porque as nossas linhas de pesquisa estão se ampliando também, né? E novas linhas de pesquisa vão entrando, outras vão sendo extintas, mas isso é uma questão característica de cada grupo de pesquisa, né? Uma coisa importante também de se ressaltar são os congressos na área, né? Os congressos, eles têm um, tem tido um papel importante, né? Nessa questão da formação dos recursos humanos, dos alunos, porque os congressos são uma forma que os alunos mostrarem, né? Para a comunidade científica, para a comunidade acadêmica, os seus trabalhos. Então, no nosso campo de aplicação, na nossa área de atuação, os principais congressos que a gente tem tido, né? Para que os alunos possam mostrar as suas pesquisas são o Congresso Brasileiro de Catálise, que ocorre a cada dois anos, o Simpósio Ibero-Americano de Catálise, que ocorre também a cada dois anos. Esses dois congressos ocorrem de forma defasada, né? Para que não ocorram anos iguais, né? Para que não tenha uma igual participação, mas que no outro ano o aluno pode participar. Esse Simpósio Ibero-Americano de Catálise, ele normalmente, a grega, né? Países que são de língua ibero-americana, né? Países de língua espanhola, portuguesa. Então, mas as sociedades ibero-americanas de catálise, né? Congresso Brasileiro de Engenharia Clínica, também que tem uma área muito forte na área de engenharia das reações catalíticas, né? Encontro Brasileiro de Associação e encontros regionais de catálise. Esses encontros também são realizados a cada dois anos. Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Catálise, né? Divide, né? A nossa regional aqui, a regional 1, que agrega, né? Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, os estados brasileiros que são do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, eles são focados na regional 1, né? Da SBK, que é a Sociedade Brasileira de Catálise. Então, tem congressos, né? E a importância desses congressos é que os alunos, eles se encontram, congregam, né? Ideias, né? Então, das mais variadas, né? Áreas. Então, por exemplo, a gente percebe que essa área de catálise é uma área comum, né? Tanto a química, quanto a engenharia química. Então, quando a gente vai nesses congressos, a gente encontra profissionais que são dessas duas áreas. Então, é uma grande felicidade, né? Quando a gente encontra esses profissionais. Isso é uma coisa que me deixou muito motivado, né? Até para a apresentação desse seminário aqui no cinquentenário, né? Porque a gente mostra que há uma interface, há uma união, né? Nessas áreas, né? Tanto de engenharia química, quanto de química, né? Então, essa área de catálise é uma área multidisciplinar, que envolve o desenvolvimento de materiais, aplicação, reações químicas. Então, a gente tem um grande número de profissionais atuando. Então, é uma área muito interessante. Então, esses congressos, eles têm para congregar, né? Agregar esses profissionais dessas áreas. Isso é muito interessante. Bom, é... Agora, é... Nesse aspecto, nessa área de catálise, nós temos algumas sociedades, né? Que são importantes, né? Para a promoção desses eventos, né? Acho que a mais importante é a SBK, que é a Sociedade Brasileira de Catálise. Então, para os discentes que estiverem interessados, né? Ingressar nessa área, né? Então, tem a Sociedade Brasileira de Catálise. Tem a recém-criada Sociedade Brasileira de Absorção, a FISOCAD, que é a Federação Ibero-Americana de Catálise, que é uma federação ibero-americana, né? Constitui pelos países ibero-americanos, né? Para as sociedades de catálise. Internacional Geolite Association, então. E outras, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Norte-América Catálise Society, né? Então, a área de catálise, ela é uma área muito importante em termos econômicos, para as sociedades, né? para os países, né? E agrega várias sociedades científicas que são... que são dispostas nesse sentido, né? Então, aqui eu coloquei apenas algumas sociedades, né? A SBK, né? Que é a nossa Sociedade Brasileira de Catálise. Então, é algo que muito nos orgulha, né? Porque ela propicia, né? Congressos cientistas, e esses congressos, né? São importantes para que os alunos tenham interação, né? Então, isso é muito importante, né? Essa área... Já que o tema da nossa live, né? Seria a pesquisa, né? Então, não teria como falar um pouco, né? Dessa questão dos congressos, né? Da sociedade científica, que são pertinentes, particulares a essa área de atuação. Bom, a pesquisa na área de catálise. Então, catálise. Catálise, a gente observa, né? Muitos periódicos falam de catálise, né? Então, mas o que seria catálise, né? Seria uma área, uma ciência, uma área de estudo, né? Que estuda a utilização de catalisadores e de processos catalíticos na produção de bens e consumos para a sociedade. Então, a catálise, ela vem como uma forma de você prover para a sociedade bens de consumo duráveis ou não duráveis, mas provenientes de um processo catalítico. E, nesse aspecto, a gente teria a utilização de um agente necessariamente da catálise, que seria o catalisador. Então, o que seria o catalisador? O catalisador seria uma substância que altera a velocidade das reações químicas sem ser consumido apreciavelmente. Atua na diminuição da energia de ativação do processo e na seletividade dos produtos de alto valor agregado. Então, se a gente imaginar a atuação do catalisador, para que serve um catalisador? Para promover a ocorrência de um determinado processo químico com menor gasto energético, com maior velocidade e propiciando a seletividade a um produto de alto valor agregado. Então, por exemplo, se a gente colocar diferentes tipos de catalisadores para um determinado tipo de matéria-prima, a gente vai ter diferentes produtos formados. Mas um desses produtos vai ser o produto de alto valor agregado. Então, a conversão química seletiva dessa matéria-prima vai ser mais apreciada quando você tiver um catalisador apropriado para fazer a conversão dessa matéria-prima em um bem de consumo de alto valor agregado. Logicamente que pelas definições clássicas ele também vai diminuir essa energia de estivação e atuar também na questão da velocidade da reação. Isso aqui seria um gráfico clássico em que a gente mostra uma reação um de grama de energia em função da coordenada de reação. Essa linha vermelha está mostrando uma reação sem catalisador. E essa linha verde uma reação com catalisador. A gente observa que o papel do catalisador é diminuir a energia de estivação dessa reação por propiciar um caminho catalítico alternativo um mecanismo de reação alternativo àquele mecanismo de reação que seria utilizado sem a utilização dele. e o catalisador ele não altera o estado inicial nem o estado final da reação a termodinâmica da reação. Então, por exemplo, se a gente tiver uma reação equilibrada a gente vai ter um cálculo termodinâmico específico que vão determinar por exemplo a conversão de uma reação em função da temperatura e da pressão. Mas o catalisador ele não vai modificar isso. Ele apenas vai fazer com que esse estado alcance-se mais rapidamente com menor gasto de energia e com seletividade com um direcionamento a um produto de alto valor agregado. Então, o catalisador ele não trabalha em termos termodinâmicos mas em termos cinéticos. Nesse sentido os estados iniciais e finais permanecem iguais ou seja aquelas composições que a termodinâmica previa mas ele vai trabalhando os estados intermediários aumentando a velocidade dessa reação promovendo um caminho catalítico um mecanismo diferenciado para a ocorrência dessa reação com menor gasto de energia com menor energia de ativação e com preferencialmente com a formação de produtos de alto valor agregado com alta seletividade a produtos de alto valor agregado com aumento da velocidade dessa reação. Esse é o papel do catalisador. Agora existem diversos tipos de catalisadores então de diversos tipos de catálogos então tipicamente a gente observa catálogos homogêneos a catálogos enzimática e a catálogos heterogêneos a catálogos homogêneos o catalisador e os reagentes estão na mesma fase então a gente pode ter sistemas líquido-líquido gás-gás gás líquido a característica é que se tiver uma substância lá que estiver promovendo um agente como um agente catalítico e se a gente não observar outro tipo de fase então seria uma catálogos homogênea no caso da catálogos enzimática o catalisador é composto por macromoléculas orgânicas que normalmente são enzimas dispersas a nível molecular no meio reacional então podem ser sistemas líquido-líquido ou sólido-líquido na catálogos enzimática a gente pode observar tanto o caráter homogêneo quanto o heterogêneo isso vai depender muito do sistema lá mas o diferencial da catálogos enzimática é que o catalisador é uma biomolécula uma enzima que vai estar promovendo esse processo no caso da catálogos heterogênea o catalisador e os reagentes estão em fases diferentes então a gente poderia ter sistemas sólido-gás sólido-líquido ou líquido-gás desde que sejam imicíveis e no caso da catálogos heterogênea normalmente o catalisador é um sólido então essa questão da catálogos heterogênea é o tipo de catálogos que a gente trabalha aqui no grupo de pesquisa eu apenas defini aqui essas outras aqui só para exemplificar outros tipos de catálogos mas existem outras formas também fotocatálogo eletrocatálogo então catálogo é bem realmente amplo então agrega vários tipos de processos químicos a gente aqui no grupo de pesquisa trabalha mais com catálogos heterogêneos por exemplo que são reações que envolvem sólidos que são catalisadores sólidos e com gás ou com lixo então a gente trabalha mais nessa parte mas levando em consideração a a grande amplitude né o leque que a catálogos pode ser desenvolvida né que apenas exemplificando algumas principais aplicações ela pode ser aplicada para o refino do petróleo e produção de energia no campo do refino de petróleo e produção de energia catályse necessariamente é heterogênea porque necessita de catalisadores sólidos lá nos reatores industriais das refinarias e a produção é de gasolina diesel óleo combustível hidrogênio mas ela tem também aplicações na fabricação de produtos químicos e polímetros aqui a gente tem tanto processo de catályse homogêneo quanto de catályse heterogênea então a produção de plásticos fibras adesivos no controle da poluição que é mais uma catályse ambiental então são processos também de catályse heterogênea mas que pode ter alguns processos de catályse homogênea também então remoção de enxofre de hidrocarbonetos e aqui mais focando no âmbito da catályse enzimática a indústria farmacêutica e alimentícia produção de laticínios bebidas e medicamentos que necessariamente utilizam enzimas biocatalizadores para então o campo de atuação da catályse ela é bem amplo tanto na homogênea quanto na heterogênea quanto na enzimática então realmente a gente vê que a área de catályse é bem ampla e pode ser um campo de aplicação bastante interessante para estudos nesse slide a gente mostra que só como exemplificando as 20 substâncias mais produzidas nos Estados Unidos um anuário que a gente colocou lá mas a gente observa que a grande maioria dessas substâncias elas são oriundas de processos catalíticos então a produção de substâncias químicas aços sulfúrico eteno propeno são oriundas de processos que demandam algum tipo de catalisador para que eles sejam produzidos da importância da catályse na produção de substâncias químicas então a questão dos Estados Unidos mas a gente espera que esses produtos sejam também aqui no Brasil sejam bem de forma muito similar aqui colocando um pouco sobre o desenvolvimento de processos catalíticos então nesse campo ele envolve a síntese de catalisadores catalisadores com potencial aplicabilidade para determinados processos químicos então catálysemos mais ativos mais seletivos para determinados tipos de reações químicas a caracterização desses catalisadores essa caracterização visa determinar as propriedades fisico-químicas texturais estruturais desses catalisadores é importante conhecer a estrutura a natureza desses catalisadores aspectos cinéticos termodinâmicos fenômenos de transporte então a cinética química a termodinâmica e também os elementos inerentes aos fenômenos de transporte também são muito importantes nesse contexto e o projeto de reatores que leva em consideração não só o projeto químico ou seja as equações básicas de projeto dos reatores que leva em consideração a massa de catalisador o volume de reator necessário para determinada performance mas também o projeto físico ou seja os materiais de construção os termos econômicos inerentes à construção desses reatores então hoje no contexto das refinarias os reatores já estão bem consolidados então poucas modificações geométricas são perceptíveis nesse momento mas modificações no catalisador nas suas propriedades na sua forma de atuar na reação química é de grande interesse para as indústrias porque uma vez isso sendo feito isso pode maximizar uma produção de uma determinada matéria-prima então uma reação química em um determinado tipo de reator industrial então eu acho eu acho que essa questão do projeto de reatores é importante mas essa questão do desenvolvimento de catalisadores para a atuação dos reatores é muito importante também porque são os catalisadores que vão ser o coração desses reatores que vão estar atuando nas indústrias químicas petroquímicas então nesse sentido então como a gente tinha falado os catalisadores eles podem ser enzimas que são biocatalisadores catalisadores homogêneos podem ser ácidos bases inorgânicos compostos organometálicos por exemplo o catalisador para centros de polímeros zibernata e heterogêneos no nosso grupo de pesquisa a gente trabalha muito pouco mais com essa questão dos catalisadores heterogêneos então seriam os catalisadores máscicos os suportados em peneiras moleculares os catalisadores máscicos seriam aqueles que na sua essência eles 100% da massa deles é o próprio catalisador eles têm algumas vantagens por apresentar essa característica mas eles têm grandes desvantagens também os suportados são catalisadores que você tem suportos inertes onde você dispensa essa fase ativa do catalisador máscico sobre ela aumentando a área de contatos maximizando a área reacional disponível para a reação química então a reação química de superfície ela vai levar em consideração toda uma etapa de fenômenos de transporte que é uma difusão desses reagentes numa fase líquida ou gasosa global passando por resistências difusionais até chegar nessa partícula catalítica e uma vez chegando nessa partícula catalítica ela vai sofrer uma dissorção quebra e formação de novas ligações químicas e dessorção na formação de produtos e uma vez os produtos formados eles vão ser restornados a uma fase líquida ou gasosa global então a ideia de você ter catalisadores suportados é muito interessante porque você coloca sítios ativos pontos específicos do catalisador onde da massa global do catalisador onde você pode ter uma reação química de superfície ocorrendo de forma mais efetiva do que em comparação do catalisador máximo já as peneiras moleculares que a gente trabalha aqui então é uma outra classe de catalisadores muito interessante a gente trabalha muito com as peneiras moleculares porque as peneiras moleculares elas tem tanto essa questão de conseguir dispersar fases ativas sobre elas dependendo do método de impregnação mas também elas tem uma característica muito interessante que são os foros então quando a gente fala de catástrofe heterogênea a gente tem uma 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 ideia muito interessante em relação aos poros porque os poros desses catalisadores vão ser muito importantes para a melhor difusão e reação dentro desses poros e a reação química ela não vai acontecer só a nível de superfície externa mas também a nível de superfície interna da partícula de catalisador então quando você tem catalisadores porosos com poros apropriados para um determinado tipo um diâmetro cinético de molécula que vai se difundir dentro desses poros a questão de peneiras moleculares é muito importante porque ela já provém uma característica difusional apropriada para cada tipo de reagente que vem para a formação de um determinado produto de valor pregado então segundo recomendações da IUPAC a gente tem por exemplo microporos mesoporos macroporos são classificações da IUPAC então por exemplo microporos são diâmetros de poros menores que 2 nanômetros tendo as suas subdivisões aqui de poros pequenos médios lá mesoporos entre 2 e 50 nanômetros e macroporos maiores que 50 nanômetros então materiais porosos e sua classificação é uma coisa importantíssima para os fenômenos não só de catarse mas também para os fenômenos de adsorção também porque adsorção são processos de separação física então pode ser sólido fluido líquido fluido com sólido mas fenômenos de catarse levam em consideração também a presença catalítica do material então independentemente disso os materiais apresentam essas estruturas de poros e que dependendo desse tipo de estrutura de poros a gente pode ter uma classificação uma ideia do que a gente pode utilizar de cada material para cada tipo de processo aqui nesse gráfico a gente mostra um gráfico clássico que mostra o diâmetro médio dos poros em função do material aqui a gente começa a mostrar alguns tipos de estruturas então por exemplo uma senhora está com cálcio tem esse tipo de estrutura esse tipo de diâmetro de poros então note que as peneiras moleculares elas assumem diferentes formas diferentes geometrias espaciais sejam bidimensionais tridimensionais e que as conferem propriedades únicas de absorção e catarse então cada um desses materiais tem uma estrutura de poros específica e que cada um deles pode ser útil para a captação para a absorção para a catarse determinados diâmetros de moléculas com determinados diâmetros cinéticos de moléculas então por exemplo aqui a gente tem moléculas gasosas hidrogênio água amônia elas tem por exemplo da hora de três âmstrons então essas eóxias solarita ela consegue realmente capturar esses materiais mas mordenita chabazita ela já tem poros maiores então talvez possam ser utilizados para outros tipos de aplicações daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre as aplicações das eólicas sejam naturais ou sintéticas mas é só exemplificando que a acessibilidade aos poros é algo que é muito importante né para tanto processos de catarse quanto também para processos de absorção então não adianta uma molécula ser muito grande ela não vai entrar naquele poro então ela precisa ter um diâmetro cinétrico para ser capturada né com relação às peneiras moleculares a gente poderia citar zeólitas zeólitas são alumínios silicatos cristalinos mas tem outros tipos de peneiras moleculares alumínio fosfato silico alumínio fosfato e derivados matérias mesoporosas então isso aqui eu estou só colocando aqui como um exemplo né mas tem muitos tipos de peneiras moleculares né então toda zeólica é uma peneira molecular mas nem toda peneira molecular é uma zeólica porque a zeólica ela tem na sua composição alumínio e silício então tem peneiras moleculares por exemplo que são formadas por alumínio e fósforo né então não são zeólicos mas são peneiras moleculares esse termo peneira molecular é porque ela tem poros e consegue restringir a passagem de moléculas né a nível molecular mesmo é como se fosse uma peneira a nível molecular aí você pode ter de tipos eólicos de tipo álcool mesoporosos aí depende muito da composição também é em relação às estruturas é hoje né do que se tem relatado temos mais de 200 tipos de estruturas né relativas a essas peneiras moleculares então são códigos né de três letras né por exemplo fal significa fal jazita né ela pode ter ocorrência natural ou sintética é zeólicas naturais ou sintéticas né então é por exemplo é podemos ter zeólicas naturais que são encontradas na natureza então são minerais tem jazidas dessas zeólicas a grande vantagem é que você pode encontrá-la em grande abundância mas a desvantagem é que elas são impuras ou seja elas têm muitos minerais lá um grande número de contaminantes que implica numa pouca aplicabilidade desses materiais em processos industriais já as zeólicas sintéticas elas elas fazem uma substituição das zeólicas naturais ou seja você consegue em laboratório fazer zeólicas com a mesma estrutura das naturais porém com alto grau de pureza isso em detrimento de utilizar reagentes de alta pureza então para as reações químicas é muito importante você ter uma alta seletividade aos produtos de valor o gregado então essas zeólicas sintéticas elas acabam tendo esse papel de dar uma melhor performance a esses processos catalíticos então mais em contrapartida elas têm uma característica de realmente ser mais caras em função da questão dos precursores dos reagentes que são caros uma alternativa seria tentar mapear recursos naturais aqui no estado do Sergipe outros estados que tenham fontes naturais mas de baixo custo para a produção de zeólicos então a gente observa que por exemplo no Rio de Janeiro a gente tem a fábrica carioca de catalisadores que produz toneladas de catalisadores para o refino químico de petróleo do Brasil então eles utilizam fontes dessa natureza só que exemplificando essa questão das zeólitas mas de forma muito simples mesmo elas são aluminosilicatos cristalinos então são formados por tetraedros de SO4 e ALO4- que se unem através de átomos de oxigênio quando eles fazem essa conformação ficam a carga negativa e precisam de cátions de compensação para neutralizar a estrutura aí elementos alcalinos ou alcalinos terrosos podem ser utilizados para isso por exemplo cálcio sódio potássio cálcio magnésio então podem ser utilizados como cátions de compensação e aí formam-se esses poliedros aqui e que ampliando essa estrutura aqui você forma toda uma estrutura de zeólitas na realidade a gente teria um elemento chamado direcionador orgânico uma molécula orgânica um template uma molde uma forma e que sobre essa forma a orgânica todo o esqueleto inorgânico de sílica alumina se cristaliza então ele serve como uma espécie de molde essas espécies de sílica e alumina vão se cristalizando ali sobre esse molde e formando essas estruturas então dependendo do tipo de direcionador você forma um tipo de estrutura diferente com uma estrutura tridimensional uma estrutura bidimensional com diâmetros de poros diferentes e cada um desses diâmetros de poros pode ser interessante para algum tipo de aplicação o campo da catase o campo da dissonção então é uma característica das eólicos essa flexibilidade de produção aqui só colocando como a gente tinha falado das associações a Internacional Zeolite Association ela coloca essa base de dados que coloca dados de estrutura a parte de catase síntese matérias correladas zeólicas naturais então você pode acessar essa base de dados da Internacional Zeolite Association é isso aí pegar receitas de síntese para materiais então é interessante então aqui eu estou colocando estruturas zeólicas então com base na base de dados da Internacional Zeolite Association existem mais de 200 tipos de zeólicas cada uma dessas zeólicas elas têm possibilidades de síntese diferentes ou seja você pode ter rotas diferentes rotas pós-síntese então há uma grande flexibilidade né de você trabalhar com esses materiais existem muitos artigos existem muitas patentes que são inerentes a esses materiais então isso dá uma flexibilidade muito grande né de pesquisa nesse sentido né e as aplicações são múltiplas né então no caso aqui eu sublinhei né alguns tipos de zeólicas que a gente tipicamente trabalha aqui no grupo de pesquisa né a Ferrerita né a MTW que é a ZSM12 a MFI que é a ZSM5 e a FAU que é a FAU que é a ZOTY mas imagine essa multiplicidade de estruturas né e as possibilidades de aplicações que elas podem ter então a gente vê que é um campo de aplicação que passaríamos mil anos né estudando né e não conseguiríamos né vencer toda essa 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 grande né área de produção né conhecimento nesse campo de aplicação mas eu acho que é muito importante né a gente focar né nas eólicas mais que tem uma melhor performance que tiveram né aplicações industriais e que tiveram um bom sucesso mas com possibilidades né de trabalhar com outras estruturas que podem ser também muito interessantes né para e aí são campos de absorção de catarse e aí cada grupo de pesquisa vai também delinear seu range de aplicação né aqui eu estou colocando apenas algumas alguns exemplos né de umas eólicas né naturais que são minerais são encontrados em jazidas né a chabazita né ela pode ser aplicada para com peneira molecular para separação de gás então por exemplo se a gente tem uma unidade de processamento de gás natural né a necessidade de separar dióxido de carbono de uma corrente gasosa então a chabazita tem sido aplicada para isso né ou seja recuperação de CO2 de correntes de gás natural sabemos que o CO2 ele pode ser contaminante para causa do efeito estufa então recuperá-lo de correntes de gás naturais é importante né então como material base para troca iônica então como as eólicas elas têm cátions intercambiáveis na sua superfície elas também têm essa possibilidade de em meio aquoso né promover a troca iônica e conversão de etanol e etileno então é uma reação de catástrofe ácida então se a gente imaginar que por exemplo o etanol ele foi produzido da cana de açúcar e a gente consegue fazer uma desidratação intramolecular desse etanol sobre uma zeolita ácida produzindo etileno ou eteno a gente está produzindo um polímero de uma fonte natural né uma espécie de química verde né então a gente o etileno né o eteno é base para a produção do polietileno a reação de polimerização então normalmente o eteno é é é obtido através de craqueamento catalítico de frações de petróleo então é você pode ter o eteno o etileno né através de craqueamento catalítico de petróleo mas se a gente fizer um processo de desidratação ácida catalítica do etanol a gente obtém também o etileno ou eteno que é base é produto intermediário para a produção do polietileno de baixa ou alta densidade né que são polímeros a gente pode ter um polímero é oriundo não do petróleo mas também de uma biomassa né que é o etanol então a gente pode utilizar por exemplo os eólicos chabazitas para esse tipo de processo aqui outro tipo de eólica é ionita purificação de gases também é bem utilizada para esse tipo de aplicação reforma catalítica de hidrocarbonetos então quando a gente fala reforma catalítica de hidrocarbonetos a reforma é um processo bem amplo né pode ser utilizada para a produção de hidrogênio né por reações de desidrogenação né e também a reforma visa modificar hidrocarbonetos tornando eles mais rentáveis por exemplo hidrocarbonetos lineares virarem hidrocarbonetos ramificados né então por exemplo para a produção de gasolinas com alto valor de octanagem então então você pode fazer uma ramificação dessas gasolinas a partir do processo de isomerização catalítica via reforma catalítica para produzir combustíveis de alto valor de octanagem produção de hidrogênio e também né reforma de naftênicos para aromáticos que são compostos também que implicam numa valorização da náfrica né para a produção de gasolina né hidrocraqueamento catalítico que é o craqueamento catalítico em presença de hidrogênio você tem o craqueamento catalítico visando produzir compostos parafínicos né então seria outra forma que essas eóticos encontraram aplicação mordenita processo de separação para a produção de oxigênio então elas devido à estrutura dos poros dela ela pode separar o ar né de nitrogênio e oxigênio então elas são utilizadas para para a produção de oxigênio como absorvente para a produção de químicos e derramamento de óleo então foi uma 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 aplicação que eu vi né no site da Associação Internacional de Zeólicas né então recentemente tivemos aqui né não só em Sergipe mas no na costa brasileira né um derramamento de óleo né então eu coloquei isso aqui né porque eu vi lá que tinha uma aplicação dela como uma dissolvente para a a captura né desse óleo um derramamento de óleo né da mordenita né então eu coloquei aqui apenas para exemplificar que ela também poderia ser um material potencialmente apto para esse tipo de aplicação e tratamento de águas também né suplemento para ração animal e como catalisador para reforma catalítica então essa morro denito também embora sendo um azeólico natural ela encontra vários tipos de aplicações aqui falando um pouco sobre as azeólicas sintéticas é as azeólicas sintéticas são aquelas que encontram o maior grupo de aplicações nas refinarias nas indústrias petroquímicas e nas indústrias de processamento de gás natural então por exemplo a azeólica y com estrutura tipo fal ela acho que é uma das azeólicas mais famosas né desse tipo por quê não é porque é famosa por conta da estrutura mas é porque ela tem uma aplicação muito grande né então ela é utilizada tipicamente como elemento básico né do catalisador de craqueamento catalítico de frações de petróleo então no contexto das refinarias o maior processo de refino químico de petróleo consiste no craqueamento catalítico de fluidizado de petróleo e utiliza uma azeólica y como um dos componentes do catalisador de fcc então tivemos alguns projetos nessa área né então é a gente nota que ela é uma azeólica muito importante para esse tipo de processo né para a produção de combustíveis né nas nossas refinarias né oriamos do craqueamento catalítico nos reatores de leite fluidizado que são as maiores unidades de refino químico presentes nas refinarias nacionais né mas elas podem também ser utilizadas para reforma catalítica de hidrocarbonetos remoção de contaminantes em fase líquida aí já são outros estudos outras pesquisas né que foram feitas né que conseguiram né encontrar aplicações pessoal para esse tipo de material mas eu acho que realmente a a grande aplicabilidade para a zeólica Y né sempre vai ser mesmo o craqueamento catalítico de petróleo né então é o que é marcante nela mesmo e é algo que é muito fundamental para o Brasil né essa questão né da produção de combustíveis né existem outros eólicos a maior parte dessas eólicos elas foram sintetizadas e patenteadas pela Mobio né que é uma empresa norte-americana Mobio Oil Corporation nós é por isso que se chama MFI né é Mobio 5 né então é ZCM5 ela pode ser aplicada para reações de isomerização catalítica reações de alquilação catalítica trateamento catalítico então se a gente imaginar o número de reações químicas que existem no âmbito das refinarias elas estão utilizando esses tipos de materiais ou conjunções desses materiais nos seus processos a ZCM12 né que é um parente da ZCM5 né que é Mobio 12 MTW né então ela é captura de CO2 reações de desumarização catalítica craqueamento catalítico então acho que eu coloquei aqui alguns tipos de zeólicas e naturais ou sintéticas mas foi mais no âmbito de a gente verificar a aplicabilidade delas para processos de interesse econômico né no âmbito dos países né das refinarias das então essas ZCM12 elas já têm sido aplicadas muito para nesse contexto agora em termos de pesquisa né a gente retomando um pouco do da ideia do seminário aqui né que seria a pesquisa em desenvolvimento caracterização e aplicação de catalisadores né a gente vê que essa pesquisa né ela parte de uma pesquisa bibliográfica que parte de patentes né pode ser US patentes patentes americanas do INPI etc né então patentes pode ser competido em diversos países então é muito importante a gente ver né qual o grau de inovação que a gente teve nesses materiais para que justifique a patente às vezes é uma pequena uma pequena modificação isso já fica então é muito importante consultar né essas patentes internacionais para ver se aquilo que você fez já está no nível de aceitável né de publicar uma nova patente né a pesquisa em artigos científicos aí são períodos especializados então a literatura ela fornece né através do Web of Science o Periódico Capes então uma grande faixa de artigos científicos que a gente pode pesquisar e ver né mas realmente se a gente quiser realmente patentear um produto novo né a gente tem que pesquisar também em sites de patentes né livros também que são específicos né dessas áreas então hoje é muito difícil a gente fazer modificações num processo industrial já bem consolidado então é muito importante essa pesquisa fundamental essa pesquisa básica que é feita nos laboratórios de pesquisa nas universidades por quê? porque ela fomenta né ideias para que a gente possa fazer pequenas inovações em processos já bem consolidados dificilmente a gente vai alcançar grandes avanços assim mas a gente pode ver pequenos aspectos que não foram abordados e a gente pode verificar pontos e gerar patentes específicas nesses pequenos essas pequenas brechas né que existem né porque os processos industriais já estão bem consolidados então eles esperam por inovações mas existe uma grande massa de pesquisa né esse vetor né nesse sentido então é muito importante né a pesquisa não ficar só na base científica né de artigos mas também pesquisar as patentes para ver o que já existe né quais as possibilidades né então para não para colocar uma coisa né que realmente seja uma coisa que realmente não existiu né e isso possa realmente gerar um produto tecnológico para a universidade é interessante né como por exemplo o desenvolvimento de novos catalisadores então é a obtenção de novos materiais ela pode passar por testar novos direcionadores de estrutura modificar parâmetros de síntese novos materiais precursores variar composições de síntese podemos trabalhar com tudo isso mas independentemente disso temos que realmente pesquisar né o que já existe o que não existe para que a gente possa fazer incrementos né inovações em relação a isso né mesmo que sejam pequenas né mas já vão ser coisas interessantes não se vai mudar de forma muito brutal a coisa mas vai ser pequenas inovações mas qualquer pequena propriedade do catalisador vai ser importante com relação às variáveis de síntese é o que a gente tem observado né que a existe uma necessidade de um planejamento experimental então é a temperatura mistura o tempo a composição do gel o tipo de reagente precursor o tipo de direcionador o pH a velocidade de agilização da mistura ordem de adição dos reagentes tempo de envelhecimento do gel são apenas algumas das variáveis mas tem outras então o que acontece é que a gente pode fazer uso de um planejamento experimental para determinar quais dessas variáveis tem mais impacto na composição no material final formado então pode ser um material com fases competitivas um material mais cristalino isso aí vai depender muito disso então já existem artigos científicos que mostram já rotas bem consolidadas então a gente já aproveita essas rotas para também trabalhar dessa forma mas já tivemos também alguns trabalhos utilizando planejamento fatorial também para determinar também essas variáveis e a soma desses trabalhos com planejamento fatorial e outros já consolidados dão uma espécie de vetor para que a gente possa estabelecer rodas de síntese estratégias trabalhos para os alunos que serão interessantes para não só ser trabalhos repetitivos mas também inovações em relação àquilo que já existe com relação à questão dos matérias precursores a gente teria a questão do direcionador orgânico que são moléculas orgânicas que vão orientar preferencialmente a formação de um determinado tipo de estrutura a água como solvente a fonte de silício alumínio sementes agentes mineralizantes isso forma um gel de síntese esse gel ele vai ser o que vai formar o material então por exemplo sementes são pequenos cristais do próprio material que é colocado dentro da própria síntese com o objetivo de nuclear novos cristais já agentes mineralizantes são agentes que vão promover uma melhor dissolução das espécies de silica de alumínio fazendo com que essas espécies possam ter uma reação mais efetiva para o próprio processo de cristalização então a síntese de zeotas é algo bem complexo aqui eu coloquei de forma bem generalista mas leve em consideração esses fatores né essas essas variáveis operacionais com relação aos matérias precursores fontes de silício né pode ser a sílica gel o silicato de sódio tetraetiorto silicato argidas então quando a gente está trabalhando com zeólicas a gente vê que uma coisa muito importante é a fonte de silício e a gente nota que silício na forma da sílica é um dos minerais mais abundantes da crosta terrestre então não haveria falta de abundância do precursor para o silício né então mas uma fonte de silício adequada para a produção de zeólica então fonte de alumínio né então também direcionadores então a gente tenta trabalhar também com materiais que possam ser potencialmente aptos a produção desses materiais e de baixo custo por exemplo argidas mas tem que verificar também a questão da aplicabilidade se o material foi obtido de forma satisfatória com o grau de cristalidade adequado então é todo um mapeamento que pode ser feito também e a composição do gel de síntese é é algo também que pode ser aqui colocando como exemplo né aqui por exemplo a mordenita ZSM12 álpo 11 cada tipo de zeólica ou cada tipo de peneira molecular tem um tipo de composição específica do seu gel de síntese que leva em consideração o direcionador orgânico uma fonte de sódio por exemplo uma fonte de alumínio uma fonte de silício água entendeu então essas esses gels de síntese eles têm uma 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 flexibilidade em termos de composição e a gente pode obter também né materiais ou submateriais né como depois do processo de cristalização né fases competitivas então você pode ter né aqui só exemplificando né um autoclago ele é normalmente o o aparato né que a gente utiliza no laboratório para a síntese hidrotérmica desses materiais então eles são colocados aqui né o gel de síntese e dado a condição de temperatura pressão tempo né é formado o material cristalino aqui a caracterização é é muito importante porque depois desses materiais obtidos eles vão ser lavados filtrados calcinados então vai ter todo um processo de caracterização fisico-química para determinadas propriedades desses materiais então por exemplo é aqui por exemplo né propriedades texturais teríamos área superficial específica volume de poros diâmetro de poros então tem uma técnica de absorção de nitrogênio que a gente pode utilizar através de isotermas de adiçãoção de nitrogênio e através dos dados dessas isotermas de adiçãoção de nitrogênio obter área superficial volume de poros diâmetro de poros seria uma espécie de caracterização textural dos materiais outros tipos de caracterizações por exemplo porosidade permeabilidade forma e tamanho de partículas a gente pode ter por exemplo permeâmetros em que a gente faz medidas né para medir a porosidade a permeabilidade a forma e tamanho das partículas composição química a gente pode ter por exemplo fluorescente de raio-x absorção atômica é são técnicas utilizadas para determinação da composição química desses materiais características estruturais a gente pode utilizar a difração de raio-x a espectroscopia fotolétrica de raio-x da XPS para determinar as características estruturais desses materiais estabilidade térmica mecânica hidrotérmica esses 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 catalisadores eles vão ser normalmente utilizados em reatores químicos né então lá nos reatores químicos a gente vai ter condições de temperatura de pressão bem agressivas então é muito importante que eles possam ser utilizados na forma de pellets na forma de pós mas que tenham estabilidade térmica mecânica hidrotérmica adequada para suportar essas condições operacionais dos reatores químicos que é onde vai ocorrer a reação química né onde estão então ensaios para determinação desses tipos de propriedades né acidez superficial e propriedades catalíticas então no caso de propriedades catalíticas os testes catalíticos e de absorção são testes fundamentais por quê porque eles são uma forma de caracterização do material em termos da sua atividade catalítica e das suas propriedades de absorção estabelecendo vetores né introduzindo moléculas modelos para que esses materiais possam ser aptos né a processos em maior escala então quando se estabelece uma caracterização das suas propriedades catalíticas e absorvidas estabelece-se então o primeiro passo para uma utilização deles em escala piloto uma escala em maior escala industrial para até um scale up para que eles possam ser utilizados industrialmente então o teste catalítico de bancada é a primeira etapa né uma forma de caracterizar esses materiais segundo as suas propriedades catalíticas ou absorvidas dependendo da aplicação aqui se a gente observar né o Brasil ele possui muitas refinarias de petróleo sejam nacionais ou não nacionais então todas essas refinarias empregam algum tipo de processo que utiliza um catalisador daí a importância de se utilizar catalisadores nesses processos químicos e refino de petróleo se a gente imaginar o contexto da indústria do petróleo né a produção exploração distribuição armazenamento né de petróleo é uma logística muito complexa né aqui a gente está falando só da parte de refina do refino o refino químico de petróleo que é aquele refino que utiliza de reações químicas então as refinarias tem reatores químicos que fazem o processamento de cargas né oriundos de unidades de destilação e a vácuo né passadas por processos de tratamento já para processos de reação química mas não só o refino químico também né se observar a gente tem também as petroquímicas e as unidades de processamento de gás natural então todas essas unidades de refino químico de petróleo unidades de processamento de gás natural e também petroquímicas utilizam em algum momento algum tipo de catalisador nos seus reatores nos seus processos então a gente amplia muito essa malha né a partir do momento que a gente visualiza né aqui só a nível de Brasil né essa necessidade então como eu tinha falado que a a fábrica cariol que é de catalisadores ela produz toneladas de catalisadores para prover né essas unidades industriais né nos seus mais diferentes tipos de processos e aplicações para refino e processamento de petróleo e também para a indústria química então aqui no contexto de uma refinaria a gente observa que esse esquema simplificado a gente tem unidades de polimerização alquilação craqueamento catalítico hidrotratamento então são unidades que estão presentes aí no contexto da refinaria que utilizam algum tipo de catalisador da importância né desenvolvimento né de catalisadores para esses processos e esses processos estão se modificando a cada ano em função da composição das cargas que também vai se modificando a cada ano então é o desenvolvimento de novos catalisadores não do processo porque ele já está bem consolidado na refinaria mas novos catalisadores para esses refinos é de importância estratégica né então a gente observa aqui na utilações então aqui tem processo de refino físico né mas os químicos também compõem um grande grupo de processos e de uma forma até algum tipo de catalisador né então é muito importante né no contexto das refinarias esse desenvolvimento de novos produtos e processos para o refino de petróleo aqui a gente está colocando apenas para contextualização né como a gente falou no início né do grupo de pesquisa alguns dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo né aqui alguns destaques né mas tem outros trabalhos nesse trabalho aqui a gente dá a absorção de CO2 né em uma zeólica de SM12 com MCM48 é um material micromesoporoso né então que a gente entregue no amina com diferentes proporções e a gente avaliou isso aqui na na absorção do dióxido de carbono foi o trabalho de um aluno de doutorado né do curso de materiais esse outro trabalho aqui foi um trabalho que a gente desenvolveu né em parceria com a a Universidade de Málaga né no caso foi um pós-doutorado que eu fiz lá em 2013 né o professor Henrique ele foi versou sobre a hidrodesuforização de benzotiofeno sobre o cátodo metálico de patina molibideno sobre MCM48 então a gente trabalhou com um cátodo bimetálico né suportado em uma peneira molécula mesoporosa para hidrodesuforização de uma molécula modelo que foi o de benzotiofeno então foi o trabalho que a gente desenvolveu lá né esse outro trabalho aqui também foi uma parceria com a Universidade Federal de Alagoas com o grupo do professor Osimar em que a gente trabalhou com a degradação catalítica de polietileno de alta densidade então a gente tem uma linha de pesquisa também aqui no grupo né que é degradação de polímeros né nesse caso foi uma zeólica HZSM12 para a degradação do polietileno de alta densidade esse outro trabalho aqui também foi uma fruto de um aluno aqui do nosso programa de pós-graduação a Tereza né que trabalhou com a pirose do do PVC né sobre um catalisador composto né de ZSM35 e MCM41 então a gente observou né a gente publicou esse trabalho no Journal of Thermoanálise e calorimetria e foi devido a pirose catalítica né termocatalítica do 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 PVC do do PVC né sobre um catalisador composto né de MCM41 ZSM35 esse trabalho aqui também foi uma o último né que a gente publicou também é o Vicente Ericles né que ele acabou recentemente o mestrado aqui em engenharia química no final de março no final de fevereiro ele trabalhou com a dissorção né de corantes em materiais do tipo peralvesquita então ele já publicou assim bem rapidamente esse trabalho na water site technology então foi o produto também do nosso dissente que também recentemente acabou atualmente a gente está no Unicamp fazendo pós-graduação então é muito gratificante a gente ver que nossos ex-dicentes né estão acabando o mestrado né indo para outras instituições né dando um continuamento dos trabalhos algo que a gente também vem observando no grupo né é a questão dos artigos publicados e citações essas métricas né elas servem né para que a gente observe né a relação dos artigos publicados em relação às citações que estão sendo feitas então a gente tem observado que esse número de citações tem sido crescente né ao longo dos anos isso é uma coisa muito importante porque isso serve de um vetor né de uma forma de a gente direcionar estratégias de pesquisa formas linhas de pesquisa também dentro do grupo do grupo né para maximizar né essas essas visualizações internacionais que é importante né então a gente está também atento né estamos atentos a essa questão do que a gente publica em relação ao que nacionalmente ou internacionalmente os grupos estão citando né isso dá uma uma boa né forma da gente né fazer um aspecto de interação né para aprimoramento até da nossa pesquisa e por fim agradecer né a ao ao grupo né que tá fazendo esse seminário né do cinquentenário né acho que é uma coisa importante e acho que para a gente divulgar um pouco das pesquisas que a gente vem fazendo e tem outras palestras mais específicas mas uma pluralidade dentro do próprio seminário acho que achei muito interessante e eu participei mas eu acho que eu estou muito agradecido viu e fico à disposição para qualquer dúvida muito obrigado professor Marcelo muito obrigado nós é que agradecemos pela presença por compartilhar um pouco disso e toda a pesquisa desenvolvida no grupo de pesquisa de vocês eu particularmente tenho alguma curiosidade não sei se pergunta seria correto mas eu vou aproveitar o ensejo então a gente está aqui fazer sanar essa minha minha curiosidade eu vou começar de trás para frente você falou da da modernita né M.O.R. que é uma zeólita que é utilizada para a produção de oxigênio perfeito aí a minha pergunta é é também utilizada para a produção de nitrogênio eu pergunto isso porque por exemplo a gente usa muito nitrogênio no laboratório então assim algo que seria utilizado né porque você falou no oxigênio é a mesma coisa para a produção do nitrogênio eu acho que sim porque quando ela focou nessa produção do oxigênio né ela focou na separação do ar né então a gente separa tanto o oxigênio quanto o nitrogênio então se ela produz o oxigênio ela também tem um potencial agora se ela excluiu o nitrogênio ele pode tá saindo por alguma corrente ali né e ser utilizado para esse fim né de produção de nitrogênio mas eu acho que majoritariamente né ela foi desenvolvida para o oxigênio agora eu não sei a performance né porque isso foi uma coisa que eu pesquisei no site da Isa né mas eu não sei até que ponto né ela também tem essa performance para o nitrogênio mas eu penso que se ela ela separa o ar né então também tem a parte do nitrogênio né seria canalizar o nitrogênio para o outro lado então bom para isso perfeito e outra coisa também foi falado quando eu estava falando das eólitas na verdade das peneiras moleculares né parece que nem toda zeólita é uma peneira molecular né falando das peneiras moleculares quando eu tenho um poro maior ela pode ser utilizada como catalisador para moléculas menores pode ou não assim ou teria pode sim mas qual seria o prejuízo na catálise teria algum prejuízo em termos de velocidade de eficiência de catálise eu sabia eu acho que é assim a maior prejuízo seria quando tem poros muito pequenos e os poros pequenos não conseguem dar uma boa acessibilidade às moléculas dentro dos poros para a difusão e reação química dentro dos poros mas uma vez tendo poros maiores elas podem até facilitar essa difusão e reação química dentro dos poros não há nada que a literatura impeça de ter isso então esse aspecto de peneiramento molecular que existe mas a gente inclusive utilizou várias eólicas com poros maiores do que as próprias diâmetros cinétricos das moléculas que iam entrar dentro dos poros mas entendendo que esses poros iriam ter uma área superficial interna que iria capacitar uma maior atividade catalítica então eu acho que não há nada que impeça realmente isso aí então assim a ideia seria a pesquisa sempre procurar produzir peneiros moleculares com poros maiores porque ela pode ser usada independentemente do tamanho da molécula que iria trabalhar inclusive a gente está com uma linha de aplicação agora que por exemplo os eólicas tem microporos e a gente tem um processo de hierarquização de poros ampliar os poros desses materiais pós-síntese ou seja eles já estão sintetizados com um tamanho de poros fixos a gente faz um tratamento pós-síntese para aumentar esses poros viabilizando reações que antes não eram possíveis nesses poros a gente vai estar gerando uma mesoporosidade uma macroporosidade e também mantendo uma certa microporosidade mas gerando um tipo de característica mais difusional mais interessante para a acessibilidade de moléculas perfeito e só a última curiosidade na verdade já que está uma comemoração de cinquentenário e o cinquentenário quando a gente fala de história de química a gente fala que a gente logo pensa nos alunos que nos deixaram no sentido de saíram e se formaram e foram trabalhar dentro do grupo de pesquisa de vocês qual tem sido a maior quando o aluno sai do grupo de pesquisa o orientando enfim qual tem sido o destino deles seria mais indústria ou tem muita gente indo para o meio acadêmico você falou que tem aluno que está fazendo pós-graduação é assim você tem essa ideia do seu aluno eu tenho eu tenho essa ideia assim não tenho 100% mas eu tenho uma ideia assim uma boa parte dos mestrantos que acabaram aqui o nosso a gente tem um mestrado em engenharia química né então a maior parte deles foram fazer doutorado eu digo a maior parte uns 80% né então desses 80% acho que uns 20% conseguiram já ser professores ou se encaixar mas acho que a maior parte conseguiu se encaixar mesmo nessa parte acadêmica acabou o mestrado foi fazer um doutorado então esses 20 alunos né a gente sempre procura né nas próprias bancas né colocar pessoas que já vão ser potencialmente futuros orientadores né ou não né mas eles vão se encaixando né depois sempre em contato mas eu fico muito feliz porque muitos alunos que acabaram aqui no programa de pós-graduação fizeram né um doutorado que a gente só tem mestrado aí fizeram doutorado já estão no pós-doutorado outros já estão como professores então é muito em instituições maravilhosas então eu tive duas alunas que acabaram elas concluíram o doutorado na UFRN também né eu fiquei como co-orientador então a gente na medida do possível a gente dá o apoio né então é muito importante né essas pessoas né quando sai da iniciação científica já tem a ideia do mestrado e do mestrado é doutorado vai seguindo mas os mestrados pelo menos já estão encaminhados assim uma parte deles né outros acabaram foram para indústrias mesmo né então há uma diversidade nesse sentido né é mais uma das últimas tarefas que o professor tem né na verdade é o cuidado né dos orientandos e saber como eles estão e saber orientar além do tempo da pesquisa né seria um encaminhamento a vida inclusive um aluno que acabou mestrado comigo há cinco anos atrás está publicando o paper agora né aí eu vamos lá vamos lá né então mas é assim você pensa que acabou então o fluxo continua né vai acontecendo muito bem professor eu vou deixar aqui o recadinho do professor Pedro Leite sempre muito sábio nas suas palavras né de forma também agradecer em nome da da equipe né coordenada liderada pela professora Lisiane em nome de toda a equipe agradecer mais uma vez a disposição o empenho e por ter aceitado o convite nosso muito obrigado mesmo e é isso ok muito obrigado e até a próxima e até a próxima grande abraço tchau 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 Legenda Adriana Zanotto